Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu vou correr com os seguidores da Twitch aqui nessa corrida de circuito. Se você quiser correr comigo, aí na descrição do vídeo tem o link da Twitch. Todos os dias a partir das 8h30, 8h40 eu faço lives na Twitch correndo com os seguidores. E também se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 com lista de top carros, configuração e muito mais. Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica, beleza? E hoje a gente vai aproveitar aqui para falar sobre o Grid. Aí você vai me perguntar, Muka, por que você não traz a gameplay do Grid? Mano, o Grid é um jogo que é o primeiro jogo de corrida que quando eu estou terminando a live da Twitch e vou jogar outro jogo, eu não lembro de jogar esse Grid, eu lembro de jogar a Fórmula 1, Aceto Course e esqueço do Grid. E eu vou te explicar porquê. Olha só, o Grid tem muitos pontos positivos. O menu do jogo melhorou comparado com 2019, está muito mais intuitivo, está um menu bonito. O modo online multiplataforma está dando aula por Forza, porque a gente está jogando com Playstation, está jogando com Xbox, PC e está rodando de boa. Por incrível que pareça, eu achei que ia estar muito bugado, mas está rodando de boa. As corridas durante o dia tem um gráfico muito bonito, principalmente as corridas de circuito. Tem uma lista de carro bacana, só que assim, os carros de... eu não gosto de caminhonete. Se você gosta de corridas de caminhonete, deixe nos comentários, eu não gosto. Nem de caminhão, nem aqueles carros de Fórmula que parecem mais um grimo. Eu não gosto daqueles carros, eu acho meio que feio. Tem um aprimoramento lá, tem um stage 1, stage 2, stage 3, que eu achei que ia ter como ver você colocando peças, colocando roda, não tem isso. Mas já é alguma coisa, não dá para esperar de um jogo que tem um orçamento baixo. Dá para ver que é um jogo de orçamento baixo. Tem aquela configuração de tonagem que tem no Grid 2019, bem basicona mesmo, que você faz um acertozinho lá, mas parece que você não percebe muita coisa. Então, questão de aprimoramentos e tonagem, eu acho que eles vão melhorar. O gráfico durante o dia, pelo menos, está bom. Agora, os pontos que eu não gostei, se você conhece mais pontos positivos, deixe no comentário. Pontos negativos, se você testou principalmente. Eu fiz uma live na Twitch, pedi para não ficar na primeira página, deu 150 mil visualizações para ajudar o jogo. Mas o jogo flopou na Twitch. Se você pesquisar no YouTube também e filtrar conteúdo de hoje, ninguém está postando nada. Então, tem alguma coisa errada aí. Os pontos que eu não gostei. Poucos circuitos, tá? O Grid tem uma quantidade minúscula de circuitos, muito pouco, tá? Um monte de pistas. Sabe aquelas pistas que... Um monte de... Umas pistas fictícias que eles cortam. Mano, tem circuitos de pouco mais de um quilômetro. Uma coisa assim que, pelo amor de Deus, né? Podia ter mais criatividade, criar mais circuitos, pegar de jogos antigos deles, se é para fazer pistas fictícias. As corridas, elas são muito estreitas, tá? No máximo, dois carros cabem um do lado do outro, assim. Três carros, mas não vai dar bom. Vai dar porrada mesmo. Você vai rodar. Roda muito fácil os carros. As corridas noturnas, principalmente quando tá chovendo, ô, velho, é muito ruim pra assistir, cara. Eu vi o pessoal reclamando muito. Quando cai a corrida noturna, cair a quantidade de espectadores, tá? Então, velho, a corrida noturna, principalmente na chuva, tá muito paia, velho. Na moral. É tipo assim, a física é imprevisível. Você não consegue correr... É... Imprevisível quer dizer que você não consegue saber o que vai acontecer quando você entrar na curva em alta velocidade, né? Você não sabe se o carro vai fazer a curva de boa ou se ele vai sair pra fora da pista. Então, esse é um ponto negativo que eu não gostei. Física é totalmente imprevisível. Às vezes o carro anda de boa, às vezes não. É... Sensação de velocidade é o que todo mundo tava reclamando pra mim. Eu fiz a live lá tentando amenizar, mas não todo mundo chegava e falava. Mano, parece que o carro tá andando em câmera lenta. Mas, realmente, assiste vídeo aí no YouTube. Ou quem jogou, deixe nos comentários o que você achou. A sensação de velocidade. A gente tá correndo numa pista aqui, ó. Que você tá vendo. Uma média de velocidade ali, na maioria, por volta de 150 km. A média de velocidade. E você vê os elementos vindo rápido, né? No grid não tem essa sensação. Então, foi uma coisa que... Isso foi o que o pessoal mais tava reclamando. Mas, ainda, a gente tava relevando. Não, vamos aí. Vamos testar mais um pouco, tal. Aprimoramentos stage 1, stage 2, stage 3 lá. Não dá pra você ver nada, né? Como eu disse, não dá pra você ver colocando peças nem nada. E outra coisa. Eu peguei um Porsche lá, que eu sou fanzaço de Porsche. Aprimorei o Porsche no stage 3, mano. E fui andar, mano. Cadê a sensação de velocidade do carro? Eu fiquei muito irritado. Fiquei chateado. Eu tenho um jogo versão completa. Que o pessoal da Global Cards, que vem de jogos aí, disponibilizou pra mim. E outra coisa que eu acho que é o pior, é o preço, né? O grid, a versão top dele custa 400 reais. Pra quem joga em Xbox. 400 reais. E ele veio com pouquíssimas pistas. Uma quantidade de carro bem limitada. Não oferece muita coisa. 400 reais. Eu acho um absurdo. Se for comparar com o Fosso Horizon, mano. Quem vai deixar de comprar a Fosso Horizon pra comprar o grid, né? Não tem como, cara. Tinha que ser um pouco mais barato. Tem a versão de 300 reais. 300 reais. Se a versão mais top tá faltando um monte de coisa, imagina a de 300 reais. E assim, o grid flopou. Pesquisa na Twitch, quem tá transmitindo agora grid. E pesquisa no YouTube conteúdo de grid hoje. Filtra pra hoje. Você vai ver que o jogo, tipo assim, parece que ele nasceu e já era. Acabou. Flopou, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do grid. Eu vou ainda dar uma chance pra ele. Nos próximos aprimoramentos, se melhorar alguma coisa, eu posso trazer um conteúdo. Mas por enquanto, não animei de trazer o grid. Eu tenho certeza que não vai dar aquela... Não vai atrair, né? Não vai atrair conteúdo. Vamos para mais uma corrida online agora de Porsche 918. Carro muito, muito bom pra gente curtir aí com os seguidores. Lembrando, se você quiser correr comigo, o link da Twitch está aí na descrição, tá bom? Não esqueça de olhar a lista de dicas também, você que tá perdido aí no Forza. Olha só, o que você tá achando aí? A gente tá vendo várias gameplays do Gran Turismo 7, o pessoal publicando aí. O que você tá achando no ponto de vista, né? Porque a gente não pode jogar. Eu não gosto de ver canais que falam sobre... Porque a maioria dos canais que falam sobre esse tipo de conteúdo, eles não jogam, né? Eu prefiro ver, por exemplo, um estéreo online jogando e passando feedback. A maioria dos canais ganha Playstation, ganha um jogo de graça e não pode pegar muito pesado. Ou não tem tanta experiência comparado com a gente que gosta de jogos de corrida e joga todos os dias, né? Então, no seu ponto de vista, deixa nos comentários aí o que você achou. Eu, sinceramente, eu que gosto de câmera externa, não gostei de jeito nenhum da câmera externa do Gran Turismo. Dá pra ver que eles mantiveram a física do GT Sport e fizeram algumas alterações. É um jogo muito bonito com a câmera interna, a câmera do Capô fica maravilhoso. Eu joguei o Assetto Costa Competizione e, nossa, eu achei muito bacana. E Gran Turismo, quando eu comprar, eu pretendo ter ainda. Eu quero jogar com a câmera do Capô, que eu gosto muito. Eu acompanho o canal do Super GT, que é gringo. Ele joga com essa câmera, eu acho muito massa. Agora, na minha situação atual, que eu iria jogar no controle, pra mim não seria interessante, né? E assim, mano, eu tô vendo o pessoal comparando o Gran Turismo com um Forza Horizon, velho. Não tem como, cara. O pessoal faz umas comparações malucas demais. São categorias diferentes. E mesmo assim, Gran Turismo e Forza Motorsport nunca vão chegar no mesmo nível de mainstream, né? De popularidade comparado com Forza Horizon, que é um jogo de um mundo aberto. Clima dinâmico em tempo real. Velho, não tem como. Não tem como. Essas comparações... Deixa nos comentários se você acha justa essa comparação. Eu acho injusta, porque assim, na minha opinião, o Gran sai perdendo, né? O Gran Turismo sai perdendo, que é um jogão. E o Forza Motorsport também não tem nem como comparar com o Forza Horizon. Beleza, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve, no meu ponto de vista do Gran. Eu tava vendo o canal do Fala Mica, né? Ele tava fazendo uma análise do Gran Turismo aí bacana e tal. Mas eu tava mais naquela questão nossa, que é o ponto de vista de quem tá vendo a gameplay, né? A gente não tá jogando, então a gente não pode chegar e meter a chinela sem pegar o game e jogar, né? É um jogo que, na minha opinião, é um jogo de câmera interna, câmera de capô. Pra quem gosta dessa câmera aqui, que eu acho maravilhosa ficar vendo o carro. Tanto que esse golf é lindo. Você tá entendendo? Eu gosto disso, cara. Eu respeito quem gosta de jogar com a câmera interna. É massa também. Mas eu gosto disso aqui, ó. Ficar vendo os elementos, essa sensação de velocidade, que na câmera interna é bem maior também. Mas, se você olhar em algumas gameplays de câmera externa do Gran, não dá. Na minha opinião, no meu ponto de vista, pra mim não dá, tá? A gente que gosta dessa pegada mais casual. Você vê que o cara fica movimentando, você vê que o carro fica, sabe, um estranho... Não é suave. Tá vendo essa suavidade nas curvas do Forza? Você não sente o carro pontando. Você não vê o céu. Olha pro céu, movimentação e tal. Eu não sei o que que tem nessa física do Forza. Eu não consigo entender como que eles conseguem ser tão suave na entrada, de saída, de curva. A movimentação do carro. Você vê como que é. Não é à toa que é um jogo que, desde 2012, chegou metendo o pé na porta, né? E, assim, essa câmera, no meu ponto de vista, no Gran, não dá. Então, se eu for pro Gran Turismo, eu pretendo ir um dia, eu tenho que estar já com o volante em mãos. O meu volante só encaixa em Xbox, não encaixa em Playstation. Então, se eu ir pra lá e eu pretendo ir pro Gran Turismo um dia, trazer uma gameplay, eu não vou pensando em câmera externa. Eu tiro da cabeça isso, porque não dá. Na minha opinião, parece que, sei lá, velho, o carro é muito... Eu vi o Mika falando com a sensação de um carro durão. Você não sente essa... Tá vendo a forma como o carro aqui, o nosso Golf, ele entra nas curvas? Eu vou ver se eu trago uma comparação. O pessoal pede pra me trazer essa comparação de movimentação do carro. Mas eu tem medo de atrair aquele público que é meio chato. Aquele pessoal que... Ah, se você faz uma comparação, você nem precisa falar nada. Se você fizer uma comparação de Forza Horizon com o Gran Turismo, você não precisa falar nada. O cara já vai chegar brigando com você. Por quê? Ele já tá vendo que o Forza tá um degrauzinho acima, né? Em questão de movimentação de câmera. Não tem nem comparação. Deixa aí nos comentários aí o que você acha. Principalmente você que vai comprar o Gran Turismo. Pra quem não entende o meu ponto de vista, e aproveitando que é o finalzinho do vídeo, né? Poucos vão chegar até aqui. Então, dá pra gente fazer aqui uma análise da câmera externa pra gente que gosta de jogar com a câmera externa, né? Sem precisar criar confusão, né? Sem querer mostrar aqui que é um vídeo de comparação. Só pra gente ver se já tá vendo, né? Você já tá vendo que... Pra quem gosta da câmera externa, na minha opinião, eu não tô vendo suavidade na movimentação do carro se a gente for comparar com o Forza Motorsport, né? Forza Horizon, né? Ele pega a física do Forza Motorsport. Forza Motorsport compartilha a física com o Forza Horizon. E você tá vendo que essa movimentação... Eu não sei o que ele tá querendo, né? Acho que ele tá corrigindo o carro, né? Antecipando a correção. E cada movimentação que ele faz... Eu espero que tenha opções de linha de frenagem, né? Que você tá vendo ali que a Brake Zone, eu vou chamar assim, do GRAND, é muito estranha, cara. Tem um símbolo lá em cima. Deve ser pra galera, gente. Não bate, tá? Aqui você tem que frear aqui. Achei muito estranho. Espero que tenha a opção de alteração disso aí, tá? Você tá vendo que a movimentação do carro pra câmera externa não é suave. É por isso que quando eu comprar o GRAND Turismo, eu já quero estar com o volante. Porque essa câmera aqui no GRAND Turismo, pelo menos pra quem joga Forza, é uma câmera que não tem como. É por isso que o pessoal sempre fala pra mim, Muka, quem joga Forza é enjoado com o jogo de corrida. Mas não tem como mesmo, né? Essa câmera externa aqui não dá de jeito nenhum. Agora, olha aqui, ó. O Forza Horizon, tanto no controle quanto no volante, a movimentação é desse jeito aqui, ó. E lembrando que o Forza Motorsport compartilha com o Forza Horizon a mesma física, tá? Só tem algumas alterações aqui no Forza Horizon, mas eu tô falando aqui é de movimentação. Tanto no Forza Horizon quanto no Forza Motorsport, controle e volante, a movimentação é desse jeito. Você não vê câmera, parece que até o chão, não sei, fica mexendo. Você vê que... Eu queria saber o que esse pessoal do Forza faz que os caras não conseguem fazer igual. Talvez deve ter direitos autorais dessa física aqui, porque não tem como, velho. Olha só a movimentação do carro, do jeito que é suave. Pra quem gosta de câmera externa, Forza é muito bom comparado com o Gran Turismo, Forza Motorsport. Então, se eu for pegar o Gran Turismo, eu pretendo, eu vou querer jogar logo de cara com o volante, porque câmera externa do Gran, pra mim, não dá. Beleza? É um vídeo secreto de comparação, só pra gente ver a questão de movimentação do carro, tá? Nada pra criar intrigas aí. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo.